Esclerose múltipla, uma doença do sistema nervoso que é uma doença muito, mas muito complicada porque ela simplesmente destrói a qualidade de vida do paciente. É uma doença crônica. A medicina atual ainda não conseguiu reverter esse quadro, essa doença, que é chamada de esclerose múltipla. O que é esclerose múltipla? Quais são os sintomas? O que acontece com a pessoa que tem esse tipo de enfermidade, esse tipo de doença? A esclerose múltipla é caracterizada pela desmielinização dos neurônios, dos axônios. Pensa num fio de eletricidade. Você tem o cobre por dentro do fio e por fora você tem um plástico, que a gente chama de capa. Aquilo que não deixa você entrar em contato com o fio porque você toma choque. Então, a esclerose múltipla, ela destrói a bainha de mielina dos neurônios. O que é isso? Bainha de mielina. É como se fosse a capa do fio. E quando há esse tipo de coisa, a bainha de mielina, ela é destruída, a pessoa começa a ter vários problemas neurológicos. Porque você sabe que os neurônios, eles transmitem impulsos nervosos. E isso é através da eletricidade. Sim, através da eletricidade. O nosso corpo produz eletricidade. E essa desmielinização dos neurônios, esse desencapar dos neurônios, é a doença chamada esclerose múltipla. E ela vai começando bem devagarinho e vai, digamos que, ficando mais crônica e mais complicada. Você vai perdendo a habilidade do seu corpo de responder aos estímulos nervosos. Tem pessoas que começam a perder a sensibilidade dos braços, não conseguem se movimentar, tem que usar uma cadeira de rodas. Todo o processo nervoso do corpo, ele vai se definhando. Pessoas que não conseguem mais segurar a urina, porque os esfíncteres do nosso corpo, tudo dependem do nosso sistema nervoso. Aí a pessoa já não consegue mais segurar pra ir no banheiro, nem pra fazer o número 1 e nem pra fazer o número 2. E vai perdendo toda a sensibilidade até ficar praticamente imóvel por causa dessa condição. É uma condição muito complicada. Muito complicada. E em alguns casos, a esclerose múltipla, ela pode aparecer por causa de deficiência de vitamina B12. Isso mesmo. Eu não tô falando aqui que toda pessoa que tem esclerose múltipla, ele tá com deficiência de B12. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que em alguns casos, a deficiência de vitamina B12, ela pode estar ligada a esse processo de destruição dos neurônios. Na verdade, todo o complexo de vitamina B, ele é importante pra o sistema nervoso. Mas principalmente a vitamina B12. Vitamina B12, ela não é só pra neurônio, né gente? Vitamina B12, ela tem vários processos fisiológicos no nosso corpo. Um deles, por exemplo, é a anemia. Tem gente que tem anemia por falta de B12. E o sangue é muito importante. Então, o que acontece? A esclerose múltipla, ela não tem cura. Tem tratamento pra ir amenizando os sintomas. Mas infelizmente é quase que um atestado de destruição do sistema nervoso. Que não vai terminar muito bem. E muitos médicos deixam passar essa questão ligada às vitaminas e os minerais que o nosso corpo precisa pra fabricar e pra manter os bons neurônios. Porque a medicina, ela não dá muita ideia pra essa coisa de vitaminas e minerais. Eu não tô falando que o seu caso seja só por causa de vitaminas e minerais. Mas pode ser que sim. Vitamina B12, por exemplo, é tão barato. Principalmente quando você usa ela sublingual, que é o modo mais prático. E que é mais bem absorvido. Não custa a pessoa suplementar com vitamina B12. Não adianta você comer carne. De repente, o que tá atrapalhando você de mandar vitaminas pra dentro do seu corpo, seja a sua própria digestão, o seu próprio estômago, o seu próprio intestino. Então as causas de deficiência de vitaminas, não precisa ser só porque você não come alimentos com a vitamina. Pode ser também que no meio da trajetória da vitamina pra entrar no seu sistema, tem algum problema. Problema, por exemplo, que acontece muito, problemas intestinais, problemas no estômago, no estômago e essa coisa toda. Então é muito interessante, porque na verdade é uma doença muito ruim. É uma doença muito complicada. E quem sabe pode estar ligado a essa questão da B12 no seu caso. Vale a pena tentar. Existem outras possibilidades de tratamentos também pra você melhorar a sua qualidade de vida usando métodos naturais pra o caso da esclerose múltipla. E você que tá aí me ouvindo, de repente você conhece alguém, ou de repente você é muito interessado em aprender sobre terapias naturais, é a sua oportunidade, a oportunidade de se tornar um terapeuta naturopata. É o profissional que conhece os tratamentos naturais pra vários problemas de saúde. São tratamentos usando métodos naturais, tá? Então se você gosta, se você é interessado, se você sempre teve na sua mente que os métodos naturais eles funcionam também assim como a nossa medicina convencional, que a gente não pode descartar de jeito nenhum, essa é a sua oportunidade, se tornar um terapeuta naturopata. Fazendo aí o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso é um curso que tem uma duração de dois anos, é um curso rápido, não é muito extenso, e você vai aprender todas as técnicas relacionadas às terapias complementares alternativas pra manter a saúde, ou seja, prevenção, ou também pra tratamentos de muitas doenças crônicas que a gente tem na atualidade. Isso usando vários métodos naturais, desde vitaminas e minerais, os nossos próprios alimentos, as plantas medicinais, as terapias que usam a terra, que usa a argila, e outros procedimentos, como por exemplo, ozônio, que também é muito interessante, tá? Dentro desse curso você vai aprender tudo isso. As aulas são online, você não vai precisar sair da sua casa. Se você tiver um computador aí, um laptop, um smartphone, pronto. Já vai dar pra você assistir as aulas. E as aulas são ao vivo. No momento que a aula tá sendo transmitida, é o momento que você vai tá assistindo. Ou seja, tempo real. Muito bom pra você dialogar com o professor no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Tirar as suas dúvidas, fazer os seus questionamentos, conversar, bater papo, dar a sua opinião, né? Porque a gente fica com dúvidas diante de certos assuntos. E também você aí ter aquele contato entre os alunos no ambiente virtual, né? Você com o seu colega de classe virtual. Então, você que sempre se interessou em um curso como esse, essa é a sua oportunidade. Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD ou doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Lembrando você que a naturopatia é uma profissão que tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações aqui do Brasil, tá? E lembrando você também que no final desse curso você vai receber o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E isso é muito importante. Então, não perca tempo, faça sua inscrição e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.